Gravação iniciada. Ok, obrigada. Vamos dar continuidade à nossa sessão da parte da manhã, do dia 6 de outubro. Agora, com o processo número 23 da minha relatoria, o processo é o recorrente à Fazenda Nacional, o interessado é Cepel, Agropecuária. O processo está na pasta e eu vou começar a relatar. Alguém passa, por favor. Ah, eu aguardo. Recebeu? Atinge aí, Adelina. Atinge aí, André. Obrigada. Ok. Então, vou lá. Trato de recurso especial interposto pela PFN, em face do acordo 1101-00948, proferido pela primeira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão de julgamento, por meio do qual, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para reconhecer a decadência relativa às exigências do ano-calendário de 2000. O acordo recorrido, aí, eu transferei uma emenda, que aqui está abaixo, né, do 2000 e 2002, exercício, né, no caso, a exigência fiscal em exame dos autos de acordo de fiscalização, que resultou no lançamento de ofício do IRPJ, PIS, COFIS e SL, por omissões de receita e adições não computadas ao lucro real, por ter verificado nos extratos do sistema A05 da RFB, que havia pagamentos de PIS e de COFIS efetuados à decisão de PIS da RJ, aplicou a regra decadencial de 150 § 4 para estas contribuições, que resultou no reconhecimento da decadência parcial dos valores lançados, sendo tal decisão definitiva o nome do administrativo, posto que não sujeito a recurso de ofício. Contudo, por não ter identificado nos mesmos extratos do sistema SINAL a existência de qualquer pagamento a título de IRPJ e CSLL, a DRJ manteve a regra de 173.1, o que resultou na conclusão da não ocorrência de decadência em relação a esses lançamentos. No acordo recorrido, contudo, o entendimento foi de que, nada obstante a existência de pagamento de IRPJ e CSLL, a interpretação quanto ao alcance da decisão proferida pelo RSDJ, no âmbito do RSDJ 973-733, em sede de sistemática de repetitivos, permitiria concluir que o artigo 150 § 4 também albergaria os casos em que a inocorrência de pagamento venha a ser justificada mediante a prática de outra conduta cientificada de administração tributária, apresentação do pedido de compensação, ADCTF, apuração e demonstrativos da isenção, declaração e demonstração de prejuízo ou base negativa, etc. Assim, como no caso concreto o contribuinte apresentou o DIPJ com apuração consistente, com o seu entendimento, do qual resultou a inexistência de débito, conforme por ela informada, dado que levaram à compensação de prejuízo, não se poderia negar-lhe a aplicação do 150 CTN. Disto resultou o reconhecimento da decadência parcial dos acordos de IRPJ e CSLL, mais precisamente com relação ao calendário de 2000. No recurso especial, a Procuradoria afirma que o entendimento defendido na decisão recorrida de que a simples declaração de débito em DIPJ trairia a incidência da regra decadencial esculpida no 154 CTN, mesmo não havendo recolhimento antecipado, contraria frontalmente o quanto decidido pela segunda turma da terceira câmara da primeira sessão do CARF, no 1302-001490, no qual esta mesma situação fática foi analisada sendo rechaçada. Como paradigma de divergência, a Procuradoria apresenta o acórdão 1302-1490, no qual a mesma situação fática foi analisada, tendo sido rechaçada o entendimento defendido na decisão recorrida de que a simples declaração de débito em DIPJ atrairia a incidência da regra decadencial esculpida no 154 CTN, mesmo não havendo recolhimento antecipado. Para a situação específica, o acórdão paradigmático assinalou que a declaração prévia do débito, suficiente para atrair o artigo 150, teria de ser aquela tendente à satisfação do crédito tributário, ou, em outras palavras, aquela que, por ser confusão de dívida, teria o condão de permitir a inscrição em dívida ativa e subsequente à execução fiscal, fazendo prescindir do lançamento. Não a DIPJ de cunho informativo, mais a DCTF. O recurso foi admitido pelo despacho de admissibilidade, certificada do recurso especial fazendário e de sua admissão por meio de edital. O contribuinte não se manifestou conforme despacho da autoridade administrativa que encaminhou os autos ao CARF. Aí, partindo para o voto, o recurso é tempestivo, interposto por parte legítima. Dele conheço e adoto as razões do despacho da admissibilidade. Entendi que estava demonstrada a divergência jurisprudencial. Trata-se de analisar caso específico dos autos se a apresentação de DIPJ pelo contribuinte que indica a inexistência de valores a pagar em face de apuração de prejuízo e base negativa possui o condão de atrair a aplicação da regra decadencial contida no 173.1 do mesmo CTN conforme entende a recorrente e também a decisão paradigmática apresentada. Interessante observar que apesar de terem chegado a conclusões diversas sobre a matéria diante da mesma situação fática tanto o recorrido quanto o paradigma defenderam a obrigatoriedade do exposto pelo STJ no RESP 973733 para a solução do litígio em razão do quanto exposto no 62 do Regimento Interno do Ricardo. Tal circunstância bem evidencia o fato de que a decisão proferida pelo STJ no RESP se apresenta dúvida comportando diferentes interpretações. Boa parte dessa dúvida se deve ao fato de que no caso apreciado pelo STJ a discussão central estava vinculada ao argumento da recorrente de que o prazo para a constituição do crédito tributário seria de 10 anos 5 mais 5 a tese e não propriamente ao debate quanto à aplicação específica do 150 para o 4 ou do 173.1 Tal circunstância foi inclusive destacada pela própria decisão recorrida como argumento para defender a existência de uma maior liberdade de interpretação acerca de definir o que seria objeto de homologação taxa na forma do 150 se o pagamento antecipado ou se a apuração do resultado do contribuinte combinado com a informação ao físico dessa apuração. Já que o julgado do STJ não teria feito tal definição. Então eu trago aqui a emenda do repetitivo aí já de conhecimento nada obstante as limitações do precedente aqui mencionadas entendo que o julgado do STJ aponta inequivocamente para a contagem do prazo decadencial segundo as disposições do 173.1 como regra geral. Além disso o precedente observa que este artigo deve ser utilizado para a contagem do prazo decadencial mesmo no caso dos donçamentos por homologação tratados no 150 em que a lei prevê o dever do pagamento antecipado da exação mas esse não ocorre sem a constatação de dólar ou fraude simulação contribuinte nesses estilos declaração prévia do débito. Suprimindo-se da manifestação da STJ acima é gritada a observação relativa a constatação do dólar ou fraude de simulação eis que esta não comporta maiores dúvidas ou direções ante a clareza o que se resta é a determinação para a aplicação do 173.1 aos casos de lançamento por homologação em que o pagamento antecipado da exação inocorre e não existindo declaração prévia do débito. Do exposto que extrai do precedente em questão é que o caso de se tratar de lançamento por homologação as duas condições mencionadas são cumulativas na ótica da STJ para que se aplique o 173.1 necessário não haver pagamento e tampouco haver declaração prévia do débito ou dito de outra forma quando se tratar de lançamento por homologação em que não esteja configurado o dólar ou fraude ou somal são a duas circunstâncias que podem levar a não aplicação do caso concreto do 173.1 contribuinte a efetuar pagamento antecipado ou fazer declaração prévia do débito. Por declaração prévia eu posso entender que o STJ esteja fazendo referência àquelas como eu já votei aqui mesmo hoje que efetivamente possui um caráter de confissão de dívida do débito vai dizer aquelas declarações tão passíveis de execução fiscal tornando prescindível o lançamento para a satisfação do crédito tributário o crédito tributário nesse caso se extinguiria em última análise pelo seu pagamento quando é eventual execução somente assim me junta a possibilidade de conferir alguma razão para que a declaração prévia do débito tenha sido mencionada no precedente uma vez que de resto todas as demais menções feitas no acordo assim como até mesmo nos precedentes do próprio STJ ele transcreve parcialmente em reforço com o raciocínio ali expedido dizem respeito somente ao pagamento tendo uma vinculação ou menção à declaração prévia do débito o próprio STJ conforme visto no precedente não faz qualquer esclarecimento da razão pela qual em uma ou outra passagem do voto assim como na sua própria emenda aqui ao norte transcrito fez constar a expressão inexistindo declaração prévia do débito após a menção à ausência de pagamento deste modo não vislumbre razão alguma pela qual a interpretação para a tal declaração prévia do débito deva ser feita de forma abrangente as declarações que possuem na presença de confissão de dívida em se tratando de RPJ e CSL são hoje DCTF e DEPOM em se tratando de DIPJ se é disso que esta declaração a partir de 99 possui caráter meramente informativo não podendo os débitos ali existentes serem executados somente as declarações anteriores a 99 nas quais declarações antigas da DIRPJ constituiriam condição de dívida no caso concreto sendo inequívoca a existência de pagamento isso tratando ademais de DIPJ do ano de 2000 entendo que a recorrente não atendeu nenhuma das condições não havendo nenhum pagamento prévio nem prévia declaração constitutiva então pelo exposto eu dou provimento parcial ao recurso eu entendo que deva ser a regra do 173.1 e aí dou provimento no sentido de retornar a turma para enfrentar o mérito correspondente ao ano calendário de 2000 esse então é o meu voto nesse caso conselheira Delirio Eu participei do julgamento do recorrido o voto embora não seja meu ele transcreve as minhas razões o caso de DIPJ entregue e procuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa revisada relativo ao ano calendário 2000 e mantida a opção do contribuinte pelo lucro real anual então reitero o entendimento do recorrido de que está alcançado pelo recorrido A conselheira Lívia como vota acompanha a divergência A conselheira Viviane como vota acompanha a relator presidente pelas conclusões a questão da ausência de pagamento já implica no 731 que é o caso A conselheira Amélia como vota acompanha a divergência A conselheira Fernando como vota com a divergência presidente Ok Conselheira Tozzelli como vota acompanha pelas mesmas conclusões da doutora Viviane Ok Conselheira Caio como vota com a relatora Bom então aqui é a mesma situação deu empate aí por determinação Oi Edeli fala Só desculpa só alertar o Caio aqui a DIPJ entregue com prejuízo fiscal Perdão na leitura que eu fiz do voto aqui então ao contrário aqui eu eu vou eu vou com a divergência Ok Muito obrigado Então nesse caso aqui então foi por maioria certo foi negado provimento por maioria vencida a relatora no caso eu acompanhadas pela doutora Viviane e doutor Tozzelli que votaram pelas conclusões do meu voto né então nesse caso aqui eu vou pedir então pra pra doutora Lívia fazer o voto vencedor Ok pode ser Pode ser Então Gente vamos parar pro almoço então e a gente retorna às 14 Vocês querem avançar mais um pouco Eu fico eu tô Vamos fazer o Isabela Vamos colegiado Se ninguém falou Então vamos na Isabela Vamos na Isabela Vamos 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 Isabela Ninguém falou nada Vamos em frente Bora Pode falar doutor Caio Você tá com a palavra quando estiver pronto Obrigado Tô abrindo aqui o voto Isabela a gente já deu uma analisada alguns meses atrás e acabou sendo decisão do colegiado a retirada de pauta porque então eu já vou adiantar eu acho que só o Fernando não estava presente talvez o doutor Tozzelli mas a minha conclusão eu já adianto o patrão não está presente é por diligência então presidente eu vou me permitir uma leitura mais o relatório eu posso até fazer em uma maior integralidade para os colegas compreenderem os ausentes mas aí no que tem já o mérito eu vou fazer de forma mais resumida então em resumo o que a gente tem aqui é recurso especial interposto tanto pela procuradoria como pelo contribuinte em face do acordo 103 final 361 da terceira câmara do primeiro conselho de janeiro 2008 que deu provimento parcial ao recurso voluntário apenas para reconhecer a decadência da contribuição ao PIS e até o fato gerador ocorrido até em 30 dos 6 aplicando ao IRPJ até o PIS o artigo 150 parágrafo 4 em resumo a contenda tem como objetização de RCS contribuição ao PIS COFINS e INSS apurado na modalidade do simples com base na constatação de omissão de receitas presumido pelo artigo 42 ano-calendário 2000 registre-se que então o que subiu nesses dois recursos é a decadência da CSLL e do PIS e da COFINS a decadência do imposto de renda já é matéria em controvérsia como visto a DRJ deu provimento parcial à impugnação reconhecendo a decadência do IRPJ apenas bem como afastando a qualificação da multa de ofício para reduzir o alcance 175 não houve recurso de ofício por conta do valor de alçada inconformada a recorrida veio ao caixa primeiro de recurso voluntário requerendo a aplicação do artigo 150 parágrafo 4 para o cômputo da caducidade da contribuição ao PIS intimada a procuradoria não apresentou embargos declaração interpondo recurso especial então o recurso especial da fazenda ela quer o afastamento da regra do artigo 150 em razão da ausência de pagamentos antecipados e por sua vez o contribuinte ele por sua vez o contribuinte deixa eu só dar um pulo aqui ele requer a aplicação do artigo 150 parágrafo 4 em relação a CSLL e a COFINS ao invés do artigo 45 da 8212 aplicado no acórdão recorrido que ainda é ainda de 2008 ambos foram admitidos foi apresentado contra razões pela deixa eu ver aqui a contribuinte não oferta contra razões mas oferta apenas o seu apelo e a fazenda oferta contra razões na sequência eu fiz um despacho de saneamento exatamente perdão eu fiz um despacho de saneamento pela ausência de contra razões da fazenda a fazenda intimada deu-se ciente mas decidiu não apresentar contra razões então aqui é o relatório em relação a admissibilidade do recurso da fazenda nacional entende-se que o contribuinte também não se insurgiu e ficou muito claro essa a situação da 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 contrariedade à lei então o recurso fazendário aqui é manobrado pela suposta contrariedade ao artigo 45 da lei 8212 em relação ao recurso especial do contribuinte ela trouxe dois paradigmas que aplicavam a regra do artigo 150 as contribuições previdenciárias de modo que ficou notória notória não só a similitude de fática com a divergência do entendimento aplicado no acordo recorrido então igualmente eu também conheço do recurso do contribuinte inicialmente começando pelo recurso especial da fazenda nacional posso apreciar a matéria qual seja a regra para a contagem do prazo decadencial da contribuição ao PIS na hipótese da inexistência de pagamentos antecipados alega recorrente que ainda que o artigo 150 parágrafo 4 regula caducidade do tributo ao lançamento por homologação é necessário haver o pagamento prévio motivo pelo qual aplicar-se ia então nessa ausência o artigo 173 inciso primeiro e ela ainda reforça que durante mais de três anos deixou de apresentar até mesmo o DIPJ ela acrescenta isso nas suas alegações à fazenda nacional pois bem a existência de recolhimentos antecipados para fim da determinação da decadência não foi debatida em qualquer outro momento no feito sendo inaugurado apenas nesse apelo especial da fazenda nacional inclusive o acordo recorrido foi prolatado antes do julgamento do repetitivo do STJ a demonstração da procuradoria da configuração de tal circunstância que implicaria no afastamento a 150 é a mera alegação postulatória ela não aponta ou produz provas específicas de que não teria sido inclusive apresentada tal DIPJ como a DIPJ ou mesmo ausência de pagamento então eram as alegações postulatórias do seu recurso chama atenção o fato da contribuinte ser optante pelo simples e a época dos fatos ela estava desobrigada da apresentação da DIPJ então na opinião desse conselheiro já se pode afastar a procedência dessa alegação da fazenda nacional que não só de além da ausência de pagamento também sequer da DIPJ teve todo o trabalho de fiscalização se teve apenas no calendário de 2000 de modo que não existe no feito informação sobre os anos pretéritos que poderiam eventualmente dar base para a alegação da fazenda que teria ficado três anos se apresentar a DIPJ ou até eventualmente num erro de digitação a DAS mas fato é que nos autos teve apenas a apuração do ano calendário de 2000 e no sentido exatamente oposto do que alega a fazenda nas folhas 16 e 17 dos autos encontra-se cópia da declaração anual simplificada do contribuinte onde realmente em todos os meses ele apurou o tributo assim a afirmação da fazenda nacional como textualmente aduzida revela-se inverídica porém no entender deste conselheiro a entrega da DAS que substitui entre aspas a DIPJ dos contribuintes optantes pelo síndice federal não faz prova satisfatória de recolhimento antecipado e nem da sua constituição tendo apenas indício de tais fatos lá registrados assim da mesma forma que não houve a prova cabal da ausência de pagamentos também não há da sua efetiva ocorrência então eu vou parar aqui porque eu entendo que existe uma carência de provas seja por produzidas pela fazenda nacional para arrimar sua pretensão ou mesmo previamente existente nos autos passando a recurso da contribuinte em resumo ela quer o afastamento da regra do artigo 45 da lei 8212 para fins da contagem do prazo decadencial da CS e da COFINS requerida aplicação do artigo 150 parágrafo 4 naturalmente em relação ao afastamento do artigo 45 a própria assinatura vinculante número 8 do STF já garante que essa não seja a resolução da matéria da decadência e naturalmente combinando essa somoa vinculante com o RESP repetitivo do STJ a gente realmente teria uma circunstância que pelo menos em termos jurídicos seria possível a aplicação do artigo 150 como requerido então fazendo o resumo que eu prometi que eu ia fazer aqui fazendo toda a investigação é exatamente a mesma situação do recurso fazendário a própria contribuinte não produziu a prova da existência do recolhimento ou da constituição ou da confissão por meio hábil da CSLL ou da COFINS a ponto de atrair os 150 parágrafo 4 dentro do meu entendimento então o que eu concluo tendo em vista que ambas as partes e eu entendo que instância especial pode se falar em partes sim porque a fazenda efetivamente recorre eu tenho pretensão fazendária tem pretensão do contribuinte coincidentemente sobre o mesmo tema que é a atração do artigo 150 parágrafo 4 nenhuma das partes teve sucesso de fazer sua prova e os autos também carecem nisso eu excepcionalmente nesse caso eu entendo que é legítima circunstância da determinação de diligência para apurar exatamente se em relação a contribuição ao PIS interessando ao recurso da fazenda em relação a CSLL e a COFINS interessando ao recurso do contribuinte houve recolhimentos ainda que parciais dos tributos horas sob exigência ou a constituição definitiva de créditos dessas mesmas rubricas ainda que na sistemática do simples federal então lembrando para os colegas que divergem de mim existe a DAS tá colegas que divergem de mim e existe constituição em todos os meses dos tributos então presidente dentro da minha leitura de necessidade de prova e já deixando bem claro que é um caso muito excepcional eu sei que nós estamos numa corte aqui de função institucional e não propriamente numa jurisdição ampla mas como ambas as partes não produziram as provas e os autos carecem eu acho que é legítima que é a realização da diligência então é isso muito obrigado ok conselheira Edelio eu entendo desnecessária a diligência né porque a declaração simples é suficiente não sei se já discutimos antes mas eu acho que o recurso especial da fazenda tem que ser conhecido parcialmente porque ele pede a reversão do IRPJ e o IRPJ já está definitivamente exonerado então conhecimento parcial do recurso da fazenda negando-lhe provimento porque o PIS foi exonerado com base na regra dos 150 e entendo que ela é aplicável o PIS até junho de 2000 e do provimento ao recurso da contribuinte na parte admitida né em que ela discute a decadência da COFINS e da CSL que também entendo não deva ser exigido desde alcançado pela decadência os valores até junho de 2000 é o que ela pede e aqui CSL exigida como integrante do recolhimento simplificado então apuração mensal então dou o provimento ao recurso da contribuinte conheço parcialmente do recurso da procuradoria na parte conhecida do lineiro ok conselheira Lívia como vota mesmo os termos do voto da doutora Lívia ok e a conselheira Viviane eu acompanho o relator na questão do conhecimento parcial do recurso da fazenda concordo com o policial você acompanha o relator na resolução vou aí a resolução a resolução fala então eu acho que melhor jogar a preliminar de resolução é é é só a confusão peraí só um instante então fala doutor Caio obrigado presidente eu estou adaptando o meu voto isso até é uma incoerência minha que eu já tinha testado em várias vezes que já tinha virado matéria incontroversa e precluso o RPJ então eu estou adaptando o meu voto para conhecer parcialmente o da fazenda tá então não precisa existir divergência contra esse conhecimento ok então acho que isso também deixa um pouco mais tranquila a situação perfeito conselheira Delia pode falar na verdade o voto do conhecimento ele nem integra a resolução caso ela prevaleça é vamos votar a resolução então então vamos lá conselheira Delia como vota a resolução discordo conselheira Lívia discordo conselheira Viviane concordo acompanho o relator conselheira Amélia também não acho necessária a diligência conselheira Fernando também discordo conselheira Pazelli eu acompanho eu também acompanho a resolução então ficamos no 4 então no caso é a resolução tá valendo por Caio tá pelo voto de qualidade então o julgamento foi convertido em resolução vencidos Edeli Lívia Amélia e Fernando ok então agora paramos para o almoço não peraí deixa eu peraí só um minuto é melhor parar para o almoço né doutora Viviane tá então tá gente até as 2 horas vou interromper obrigada